Eu quero conversar com vocês sobre um aspecto de nossa profissão que não é muito discutido. O nosso trabalho como referência cultural, como agentes culturais, tanto tradutores quanto intérpretes. Alguns códigos de ética não suportam muito isso, não dão muito apoio a este posicionamento do profissional, mas há momentos em que ele se faz necessário. E é sobre isso que eu quero falar. Como usar esse nosso talento para aumentar o que nós levamos até os nossos clientes a aumentar o nosso valor agregado, profissionalmente falando. E hoje nós vamos discutir sobre a cultura como obstáculo, a compreensão e a função dessa compreensão, como nós podemos usar isso como aglutinador, o valor do conhecimento sociocultural e como usá-lo como ferramenta de trabalho. O que é a cultura? Na verdade, um quebra-cabeça e nós temos o poder de arrumar essas peças de forma a servir melhor os nossos clientes. E também o redirecionamento do profissional no seu engajamento com os clientes. Eita, palavrinha essa, né? Acho que eu tropecei nela ali. Bom, o David Ricks disse que a incapacidade de compreender diferenças culturais pode ter graves consequências. E ele está certo. Eu já passei por algumas experiências interessantes. Uma delas foi um cliente que entrou na sala para conhecer o seu advogado. Ele era altão e o advogado baixinho. Então, quando o meu cliente foi se sentar, ele imediatamente se fez diminuto para não ficar com os olhos ao mesmo nível do advogado, o seu doutor. Bom, o advogado entendeu isso como uma declaração de culpa. Ele estava com tanta vergonha que não conseguia nem olhá-lo olho a olho, sabe como é que é? Não era essa a mensagem que o meu cliente queria passar. Na cultura dele, ele estava sendo humilde e respeitoso. Na cultura do advogado que estava recebendo a mensagem e interpretando erroneamente, ele estava envergonhado, se escondendo. E eu tive a oportunidade, então, de esclarecer o que estava acontecendo, resolver a situação e, com isso, consertar o relacionamento entre o advogado e o seu cliente. Uma outra situação que aconteceu comigo, também na área jurídica, foi uma cliente que já há cinco meses estava tendo o seu caso acompanhado por um advogado. Eles vinham trabalhando juntos e com outros intérpretes. A intérprete que estava trabalhando com eles na época não pôde comparecer e eu fui convidada, então, a servi-los. E a minha cliente estava um pouco, assim, aborrecida, porque ela recebeu um documento chamado Notice of Deposition. Para ela, aquele era um depoimento. Ela foi chamada a depor. Então, ela ficou, assim, sabe, toda nervosa. De jeito e qualidade nenhuma. Quem eles achavam que era ela e depor, não. E começou a chorar quando o seu advogado lhe disse que, sim, ela não tinha nenhuma opção. Ela tinha que ir. Ela tinha, obrigatoriamente, que responder positivamente àquele Notice of Deposition. Por que será que ela estava chorando tanto? Eu não entendi por quê. Achei que cinco meses de trabalho, com certeza eles já haviam discutido as diferenças entre o processo do Brasil e o processo nos Estados Unidos. Não era engano. Nunca discutiram o assunto. Então, como eu sou a voz do advogado, não tenho a minha própria voz, eu não podia tomar a posição de explicar nada à minha cliente. Eu pedi ao advogado, então, que o fizesse. Expliquei a ele que havia uma diferença no processo no Brasil e que, para acalmar a sua cliente, ele deveria explicar a ela como era o processo nos Estados Unidos. Ele o fez, tudo ficou resolvido, ela ficou feliz da vida e as coisas foram resolvidas sem nenhum problema. Legenda Adriana Zanotto